A gente está chegando ao fim do décimo congresso de AIDS e do terceiro congresso de hepatites com um saldo extremamente positivo. Nós ouvimos das pessoas que os debates foram de excelente nível. A gente pôde se atualizar sobre tudo o que está acontecendo, tanto no campo de AIDS quanto no campo de hepatites. A gente teve, além da presença de cerca de 2.500 pessoas de todo o Brasil, a presença de 12 diferentes países dos cinco continentes, trazendo uma presença bastante expressiva de brasileiros e estrangeiros para compartilhar essas experiências e compartilhar o que está acontecendo interessante no mundo. Nós tivemos uma vila social que foi espetacular, com a presença das organizações de trans, de travestis, com a presença de organização de gays, de lésbicas, com a presença de organização de bissexuais, de pessoas que vivem com AIDS, de pessoas que vivem com hepatite, com a presença de profissionais do sexo, com a presença de pessoas que usam drogas e com uma participação incrível da juventude. Se destacou nesse congresso a participação da juventude em muitas atividades da vila social, em muitas atividades aqui dos debates e das políticas públicas. Também chamou a atenção o e-poster, que foi uma novidade, todo mundo apreciou bastante, e a infraestrutura de maneira geral que funcionou de maneira adequada. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos os funcionários do departamento do DSTA e dos Hepatites Virais que trabalharam duro para que isso pudesse ter sido um sucesso, e a participação de todas as pessoas que certamente vão levar para casa uma nova maneira de ver novos horizontes para enxergar o futuro do controle da epidemia de AIDS e dos problemas de hepatites virais. Muito obrigado a todos vocês. Foi um grande prazer conviver com vocês nesses quatro dias intensos de trabalho, nessa cidade maravilhosa de João Pessoa, aqui na Paraíba que nos acolheu tão bem. Valeu a pena, vamos voltar para casa com novas energias e novos horizontes para seguir na luta contra as hepatites virais e contra a epidemia de HIV e AIDS.